É de noite que eu me lembro Que eu tinha Ao deixar-te abandalada Deitada, nozinha Lembro aquela felicidade Que um dia foi minha Chego a julgar-me a teu lado Contigo, aí está Procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão forçido Que eu venho a ser teu coração Olhando a tua moldura Por fim Que ambos sofremos o mesmo destino Ruim Falta nela o teu retrato Que eu venho a ser teu coração Chego a julgar-me a teu lado Contigo, aí está Procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão forçido Está tão forçido E tão frio Como é esse teu coração Aplausos 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 Aplausos